Com 19 homicídios, a região da Santa Maria da Codipe foi o bairro de Teresina com o maior número de jovens vítimas da criminalidade. Assim, a Secretaria Municipal da Juventude realizou na comunidade um fórum de prevenção à violência. Em 2012, o Piauí registrou um índice de 2,26 homicídios para cada grupo de mil jovens na faixa etária de 12 a 18 anos, um dos menores de todo o país. O problema é que nos anos seguintes, estes números cresceram assustadoramente e várias são as causas. O grande consumo da droga, o índice de violência que está ficando cada vez pior. Na minha comunidade morreu três jovens vítimas da violência, tipo, confronto de gangue e são pessoas que estão sem a ocupação na cabeça. É preciso ouvir mais a juventude. Se lança muito preconceito sobre a juventude é violenta, a juventude é agressiva, os tempos são outros e os jovens hoje estão vendo os valores. Envolver a juventude para que ela também vá atrás dessas melhorias e se livrar de coisas negativas, de estigmas que recaem sobre ela. Jorge André está finalizando um estudo que tem como objetivo contribuir para a compreensão da situação de risco dos jovens de periferia. O que a gente está pesquisando tem encontrado é que a juventude, especialmente, que é o foco, ela é múltipla. Ela não existe só por uma dimensão, só pela dimensão do lazer, só pela dimensão da violência, da criminalidade. Ela existe com um somatório de fatores, mas não necessariamente. Todas as pessoas de um bairro, de uma comunidade, elas vão ser só aquilo. Então é para tirar um pouco desse preconceito mesmo que a gente tem atuado, que a gente tem feito essa pesquisa. O fórum é uma das atividades que fazem parte do Dia Mundial à Não-Violência. A Secretaria Municipal da Juventude está elaborando um trabalho para fomentar estruturas para a juventude nos bairros, ouvindo cada comunidade. A gente quer ouvir da juventude propostas de como superar essa violência. Porque nada melhor do que a gente fazer diretrizes da política da juventude de uma forma mais real, de uma forma de quem está vivenciando essa violência no bairro. Nós estamos abrindo aqui um centro de referência da juventude aqui no bairro, onde é um centro de produção cultural, produção artística dos jovens da região, cursos profissionalizantes, de acordo com a demanda já apresentada pela juventude aqui da região. Então a gente está tentando fazer um trabalho aqui atendendo a juventude de uma forma como eles estão colocando as propostas que eles querem que a Secretaria esteja atuando aqui na Santa Maria.